O Rodrigo Caio faz parte, acho que, do temperamento dele. Pô, Davi Luiz, o cara nota 10 também. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Sinceramente, eu não consigo apontar o fator, né? O Rodrigo Caio é um atleta, é um desses atletas que puxam o nível pra cima, um cara extremamente profissional, uma pessoa, pô, altíssimo nível. Acho que você conhece o Rodrigo Caio também, um cara gente boa demais, coração enorme, muito comprometido, muito profissional, muito sério. E ele teve uma lesão muito grave no início da carreira dele. Certamente, essa lesão gerou uma série de desequilíbrios nele, que ele é um cara que tem que estar o tempo todo se equilibrando. Às vezes, o corpo dele sofre muito mais, sofre um desgaste muito maior depois de uma partida, por exemplo. Ele é um cara que, de repente, ele precisa de um tempo de recuperação um pouco maior entre uma partida e outra, porque é um cara que, por esses desequilíbrios, ele tem um desgaste maior e é um cara que joga com muita intensidade. Ele é um cara que tem dificuldade até de dosar. Aquele cara que você fala, Rodrigo, pô, treina hoje, mas, cara, dá uma segurada, não precisa ir 100%. Pô, ele é um cara que tem dificuldade de assimilar isso. Ele é aquele cara all-in, ele vai e vai com tudo. Tanto é que volta e meia ele dá a cabeçada em alguém, abre o supercílio, porque ele não quer saber. Ele é guerra sempre, entendeu? Então, assim, o que eu até admiro. É um cara, pô, tanto é que a torcida do Flamengo se identificou muito rápido com ele, porque admira esse tipo de jogador, esse perfil que... O cara é, meu irmão, vai com tudo mesmo, muito raçudo. E isso faz parte, acho que, do temperamento dele. Ele vai com tudo, né? E isso também gera consequências em termos de desgaste. Mas não tem como apontar um fator, né, cara? Como eu te falei, é multifatorial. Ele teve essa questão lá atrás e tudo mais. E o calendário também, como eu falei, como ele é um cara que talvez sofra mais, tem um desgaste maior, às vezes ele precisa de mais tempo pra se recuperar e o calendário, às vezes, não permitia isso. É um jogador importante, é um jogador que, quando não tá, faz falta. A falta dele é muito sentida pelo time. Então, o esforço pra ele estar em campo é sempre muito grande. E é o risco que se corre também, é aquilo que eu falei. Mas, pô, profissional, sem dúvida, acima da média, ele é um desses que eleva o nível aí de comprometimento de todo o resto do grupo. E falando também de zagueiro, e o Davi Luiz, cara? Como é que foi quando ele chegou lá? Porque ele é um cara alto astral, maneiro pra caramba. Pô, Davi Luiz é um cara nota 10 também, cara. É outro também que puxa o nível pra cima. É um cara que tem um comprometimento de grupo muito forte, faz questão de interagir com todo mundo, interage com os mais velhos, mas faz questão de estar sempre interagindo com os mais novos. Várias vezes eu presenciei conversa dele com a molecada, mas conversas maduras de consciência, de mentalidade, de tentar fazer determinado jogador mais novo ali, que ainda é naturalmente mais imaturo pela idade, mas tentar gerar uma maturidade naquele cara, o nível que ele pode chegar, o que ele pode vir a representar, o quanto que é importante ele ser comprometido, o quanto que é importante ele, em algum momento, abrir mão de algumas coisas pra ter outras. e tenho certeza que ele foi um cara que agregou muito no grupo nesse aspecto, né? E é um cara também extremamente profissional, que se preocupa muito em se cuidar, em estar bem, ele quer estar bem, ele quer jogar. Eu lembro quando ele chegou e ainda não tava jogando, ele falava, pô, eu quero jogar logo, porque quando eu tô jogando o meu poder de cobrança, de poder cobrar os caras aumenta muito, pô, porque aqui de fora falar é mole, eu quero estar lá dentro junto com eles, eu quero estar jogando, eu quero jogar, porque, pô, lá dentro eu vou poder cobrar mais, lá dentro eu tô junto com os caras, aqui fora, pô, falar é fácil, qualquer um fala, eu quero estar lá dentro, então... E o quanto que ele se esforçou, né? Então, pô, o cara nota 10 também é altamente comprometido, que com certeza puxou o nível do grupo muito pra cima. Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou, eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações, e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui!